Mulher e filha são mortas a tiros no centro de São Mateus. O crime foi passional. Homem é preso em Vila Velha por falsificar atestado médico. Ministério Público entra com recurso para que assassino da jovem Bárbara Richardelli volte para a prisão. E ainda, após o atropelamento e morte de um homem de 80 anos esta semana em Vitória, fica a questão como evitar acidentes envolvendo pessoas idosas. Quarta-feira, 4 de junho, o Hora News Espírito Santo está no ar. Um crime chocou a população de São Mateus. Mãe e filha foram mortas a tiros na manhã de hoje. Elas foram baleadas por um taxista. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Um crime que chocou os moradores de São Mateus, no norte capixaba. Mãe e filha foram executadas na rua Teimoso, no centro da cidade. De acordo com parentes e amigos de Edna Santos Soares, de 35 anos, e Laís Soares, de 17, ambas foram assassinadas no portão do local onde Edna trabalhava. Ela mantinha um relacionamento com um taxista conhecido como Rubens. Por algum motivo, Edna terminou o relacionamento há semanas atrás. Rubens não aceitou e, inconformado com a situação e movido por um ciúmes doentio, resolveu tirar a vida da ex. O que ninguém esperava era que Laís, filha de Edna, estaria no mesmo local em que Rubens escolheu para matar a ex. Ela também levou tiros na cabeça. As duas foram socorridas pelos militares do Corpo de Bombeiros. Edna chegou ao hospital sem vida. Laís morreu horas depois. Os familiares das vítimas se reuniram em frente ao hospital Roberto Silvares. Ninguém teve condições de falar com nossa equipe. Todos estavam muito abalados com a tragédia. Lamentável. Você conhece o ditado, mentira tem perna curta? Pois é, um homem foi preso em Vila Velha por falsificar um atestado médico. E ele pode pegar de dois a seis anos de prisão por esse crime. Gabriel César Batista, de 27 anos, foi preso na loja que trabalhava no shopping Praia da Costa por uso de documento falso. Gabriel é acusado de falsificar um atestado médico. Ele enviou um torpedo para a empresa que trabalhava comunicando que estava com sinusite. Após dois dias, quando retornou ao trabalho, entregou um atestado médico que foi questionado pela gerência da empresa. O documento estava assinado por um médico ortopedista. Segundo a polícia, no hospital de Vila Velha, de onde é o documento, não existe nenhum médico conforme indica a assinatura do atestado. Ele nunca deu esse atestado, não atendeu esse rapaz. Os dados do carimbo conferem com ele, mas também nunca trabalhou no hospital de onde saiu o papel timbrado. Será realizado ainda um exame grafotécnico para saber se Gabriel escreveu o atestado de próprio punho. A caligrafia não confere. Então nós encaminhamos o Gabriel a exame grafotécnico. Ele já foi coletado o material. Se for comprovado que ele realmente preencheu esse documento, ele vai responder por um outro crime, que é a falsificação de documento. Gabriel, que já tem passagem pela polícia por agredir uma namorada e uso de droga, não quis comentar o assunto. O Gabriel, vem cá, Gabriel. É sua chance de se defender. Meu advogado já está me defendendo. Vários casos de mortes de idosos no trânsito fazem acender um alerta. Além das calçadas esburacadas, a distração e a dificuldade de locomoção aumentam os riscos de acidentes. Eles já estão na terceira idade, fase de substituir a correria do dia a dia pela tranquilidade da melhor idade. O problema é que muitas vezes essa paz vem acompanhada pela falta de atenção. Um perigo para eles que precisam caminhar em calçadas irregulares e nas ruas, entre carros, motos e caminhões. Muitas vezes a distração pode ser fatal. Na manhã desta terça-feira, um senhor de 80 anos morreu atropelado por um caminhão na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Ele estava distraído e atravessou na faixa, mas com o sinal aberto para carros. Na última segunda-feira, um idoso também ficou gravemente ferido após ter atropelado por um ônibus nesta rua da Praia do Canto. Testemunhas disseram que ele estava atravessando fora da faixa de pedestres. Este guarda de trânsito diz que a imprudência e falta de atenção vem tanto de motoristas quanto de pedestres. Há um desrespeito muitas vezes por parte do condutor, mas há um desrespeito também muito grande por parte dos pedestres. Eles não querem aguardar muitas vezes o tempo do semáforo, que é destinado para a travessia deles em segurança. E muitos deles se lançam na via, colocando em risco a própria vida. E isso a gente presencia normalmente na frente da gente, nós observamos o pedestre às vezes fazer isso. E é verdade, numa volta rápida, em alguns cruzamentos de Vitória, os flagrantes são comuns. Idosos, senhores de idade, atravessando fora da faixa, se aventurando entre os carros. Independentes, eles acham que não correm riscos. A senhora sente alguma dificuldade na hora de atravessar a rua? Não, não sinto. Não? Não. Acho que não é perigoso? Olha, achar que é perigoso sim, mas eu confio sim na minha visibilidade. Eu me certifico que eu estou certa e que vai dar tempo para me atravessar. Geralmente, idosos são mais lentos para caminhar. Enxergam bem menos que uma pessoa de 30 anos. Tem dificuldades para reconhecer objetos em movimento. O campo visual e a visão periférica são curtos, o que pode fazer com que o pedestre idoso tenha dificuldade até para discernir as cores do semáforo. A hora que eu fui atravessar lá, o carro me bateu, eu fiquei 15 dias no hospital. O carro me pegou e me jogou, voou uns 3 ou 4 metros de altura. Me jogou do outro lado da rua. Então o senhor acha que é perigoso mesmo? É perigoso. Tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado, senão... Pessoa superlada. Outro problema é a audição. Muitos idosos não são capazes de ouvir as buzinas e até mesmo o movimento dos carros no trânsito, o que deixa ainda mais vulneráveis a acidentes. E quando eles acontecem, dificilmente os idosos conseguem se recuperar do impacto sofrido. O idoso, não só o idoso, né? O jovem vai perdendo determinadas funções que vai deixando mais propenso a acidentes. Então a diminuição da acuidade visual, a alteração da audição, isso é muito importante no trânsito, a alteração dos reflexos, diminuição desses reflexos, a perda de massa muscular e a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, Isso tudo predispõe o idoso a acidentes. Andar junto com algum acompanhante pode ajudar. Aquele idoso que tem alteração na visão, ele corre o risco um pouco maior de quedas e de acidentes. Também é importante, se ele tem dificuldade de audição, ele está usando o aparelho, a prótese auditiva, que muitos idosos têm dificuldade em estar utilizando. Ou ter uma boa acompanhante. Ou, de preferência, ter algum acompanhante que possa estar ajudando a caminhar na rua, caminhar a rua em segurança. No próximo bloco, o Ministério Público entra com recurso para que o assassino de Bárbara Richardelli volte à prisão. A gente volta já. No próximo bloco, o Ministério Público entra com recurso para que o assassino de Bárbara Richardelli volte à prisão.